Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal FlaZoeiro. Meu camarada, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, então já chega se inscrevendo, acionando o sininho da notificação. Por que é importante você acionar o sininho? Pra você não ficar por fora de nada do que acontece aqui no canal do FlaZoeiro. Então chega, se inscreve, aciona o sininho, já aperta o botão do like que é esse joinha que tá do lado de cá, tem um joinha, aperta ali pro YouTube recomendar mais o vídeo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês nesse vídeo, então já se inscreveu, já apertou o like, agora compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. O compartilhamento de vocês também é muito importante para o crescimento do nosso canal. Galera, eu tenho muita coisa, muita coisa mesmo pra falar com vocês nesse vídeo. Vou falar por que o patrocínio do Flamengo, por que patrocinadores, empresas patrocinadoras estão desvalorizando o mercado. Vou falar sobre o empréstimo que o Flamengo aprovou ontem pra poder pegar. Vou falar também sobre muita coisa, sobre lista de relacionados, sobre o FlaFlu, tudo nesse vídeo. Então assiste até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos falar agora, galera, então já no começo eu quero falar sobre o empréstimo. O Conselho Administrativo ontem se reuniu na Gávea, como eu já havia feito um vídeo aqui ontem, e essa reunião foi para adiantar os recebíveis. O que acontece, galera, tem uma diferença enorme entre empréstimos e recebíveis. O que é o empréstimo? Você não tem o dinheiro, você vai até o banco e você pega aquele empréstimo. O que é a antecipação de recebíveis? Se você já tem aquele dinheiro, obviamente ele vai vir a longo prazo e você já adianta ele, é claro, com a taxa de juros bem menor. Porque o risco do banco não receber aquele dinheiro ali é muito pequeno. Então, gente, o Flamengo, devido às contratações que passaram um pouco do esperado, e devido também ao acontecimento no Ninho, o Flamengo tem pressa em pagar as indenizações aos familiares dos atletas. Então o Flamengo adiantou os recebíveis, cerca de 125 milhões, que pode chegar até 190 e vai poder levar a temporada aí tranquilamente, sem ter que negociar nenhum jogador. O Flamengo fez isso para não ter que chegar no meio do ano e vender jogador para fechar o orçamento. Então o Flamengo já antecipou os recebíveis, beleza? Foi aprovado ontem pelo Conselho Administrativo o valor aí que varia entre 125 e 190 milhões para poder manter o elenco aí até o final da temporada. Falar agora sobre patrocínio. Ontem o Gabriel Paparazzo Rubro Negro fez uma live no canal dele, inclusive eu vou deixar a live aqui na descrição depois, se você tiver interesse, você assiste na íntegra. Ele, a Júlia, o Deco fizeram uma live e o Papa entrevistou o dono da Ortopride. A Ortopride, como eu falei ontem também aqui no canal, foi aquela empresa que ajudou o Flamengo, que foi lá, disponibilizou os exames de arcada dentária dos meninos para poder facilitar o reconhecimento dos corpos. E nessa live ele falou muita coisa que o dono da Ortopride falou para ele. Uma coisa muito interessante que eu até vou frisar aqui, foi que o próprio dono da Ortopride, que conhece vários donos de empresas que patrocinam clubes de futebol, ele disse que depois que... ele disse que o mundo está muito difícil. E com a saída da Caixa e do Banco do Brasil do esporte, os patrocínios vão despencar mais de 50%. Vai despencar. Quem cobrava 15% vai cobrar 7%. O mercado privado é diferente. O que acontece, galera? Ele disse que com a saída da Caixa, com a saída do Banco do Brasil, do ramo de patrocinar o esporte, Então, o valor vai cair bastante. Porque ele falou, olha, uma empresa privada não é uma empresa pública. É muito diferente, é muito mais difícil uma empresa privada chegar e colocar ali o seu dinheiro sem saber se vai ter o retorno. Então, ele disse que devido a Caixa, e não foi só do Flamengo que a Caixa saiu, saiu de todos os clubes. A Caixa e o Banco do Brasil não estarem mais patrocinando os esportes, obviamente, o valor dos patrocínios, no geral, vai cair, e vai cair muito. Ele falou aí que até mais de 50%. O dono da Ortopride também disse que manteria o mesmo valor aí se o Flamengo quisesse continuar com ele. Ele disse, olha, se o Flamengo quiser continuar comigo, eu mantenho aí o mesmo valor que eu pagava no ano passado, eu quero continuar, ele disse que quer continuar no Flamengo. Chegou a falar que é rubro negro de coração. Foi uma live muito bacana, por isso é importante quando acabar o vídeo vocês ir lá e assistir. Falando ainda sobre o Deco, o Deco ontem fez uma live também no canal dele, depois até falou isso no canal do Papa, que tá rolando aí, que tem um atacante que já jogou no Racing, no Boca Juniors, tem um cara que aí tá muito focado, né? A galera tá falando muito aí, foi até falado isso, na Fox Sport da Argentina. Gente, não tem nada. Não tem nada. O Flamengo não tá com cabeça pra negociar nem um zagueiro, que a gente tá precisando demais, quanto mais um atacante. Então, gente, o Flamengo, primeiro, a gente não tá com dinheiro, a gente já gastou muito mais com contratação do que se devia gastar, por isso que tá tendo que pegar aí antecipação de recebíveis. Além de não estar com dinheiro pra contratar um atacante, o Flamengo já tá cheio de atacante. Não é prioridade um atacante. Eu não sei aonde que a galera imagina isso, parece que a galera, sei lá, sonha e vai lá e dá notícia, sabe? Então, não tem nada. E o Deco já falou ontem, até na live do Papa, que entrou em contato com a galera que cuida do futebol ali na diretoria, e a galera confirmou pra ele que não tem nada de negociação agora. Não tem nada. É a mesma coisa do senhor Mourinho, como eu disse que ontem, que o Júlio César tinha falado e tal. Não tem nada, gente. Não tem nem possibilidade do Abel sair agora. O Abel acabou de chegar e eu acredito que vai botar esse time no eixo, como ontem eu também já havia falado. Falar agora, galera, sobre o jogo, né? O jogo hoje, o Fla-Flu, e eu vou passar pra vocês a lista dos relacionados. E daí eu queria saber de vocês com que time vocês iriam. Monta o seu time aqui nos comentários. Vamos lá. Relacionados em ordem alfabética. A gente começa com Bruno Henrique, César, Coediade, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabriel Batista, Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, Henrique Dourado, Hugo Moura, Léo Duarte, Pará, Pires da Mota, Renê, Rodolfo, Rudinei, Rodrigo Caio, Ronaldo, Trauco, Uribe Vitinho e Willian Arão. Daí, galera, com esse time, eu queria saber com que time vocês entrariam em campo hoje contra o Fluminense. É só você colocar nos comentários aí. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando que hoje já é um jogo de mata-mata, mas o Flamengo tem a vantagem do empate. Mas se perder, está fora, está eliminado ainda a Taça Guanabara. Eu vou passar para vocês aqui qual é o provável time baseado nos últimos treinamentos aí do professor Abel Braga. Vou passar para você a provável escalação que vem com Diego Alves para Rodolfo, Rodrigo Caio, Renê, Coedjal, Willian Arão, Diego, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. A princípio, será esse o time que o técnico Abel Braga vai entrar no jogo hoje contra o Fluminense. Eu queria saber de vocês se vocês concordam, se vocês não concordam e com que time vocês viriam para esse jogo. Lembrar vocês que hoje, a partir de 7 horas da noite, a gente vai estar naquela live de pré-jogo aqui disponibilizando para vocês a transmissão do jogo. Então galera, não deixa de assistir a nossa live de pré-jogo hoje que a gente vai disponibilizar a transmissão do jogo, tá certo? Por isso é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Fica ligado também no nosso Instagram, arroba canalflazoeiro. Outra coisa também que eu tenho que até aproveitar para falar para vocês aqui e desmentir é a situação do Ronaldo. Galera, estão-se falando que o Ronaldo vai para o Santos. O Ronaldo não vai para o Santos, gente. Não tem essa possibilidade mais. Abel pediu que o Ronaldo ficasse. O Ronaldo quis ficar no Flamengo e ele não irá para o Santos. Vai trabalhar esse ano, se Deus quiser, e vai trabalhar muito bem aqui no Flamengo. A imprensa agora está botando algumas notícias, uns negócios meio estranhos e a gente tem que apurar, a gente tem que ver. A gente tem que ver se é ou não verdade ou não. Beleza, rapaziada? Por hoje foi isso. Vou pedir mais uma vez aí. Quem não é inscrito no canal, galera, se inscreve aí no canal. Aciona o sininho da notificação. Hoje, a partir de 7 horas, a gente começa a nossa live direto do estádio. Na live eu já vou disponibilizar um link para você, aonde você vai poder assistir o jogo. Você que é de fora do Rio, você que não tem canal fechado, é só estar na live, que na live a gente vai disponibilizar um link para todos vocês e vocês aí vão conseguir assistir o jogo do Mengão. Vai ser top demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá certo, rapaziada? Então, ó, compartilha o vídeo no Facebook, compartilha o vídeo no WhatsApp. Isso apoia demais o canal, isso ajuda demais o nosso canal. Vocês não têm noção de como vocês têm nos ajudado. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. E por hoje foi isso, beleza, rapaziada? Como eu sempre digo, muito obrigado por tudo. Vocês são fera demais. Estamos aí caminhando rumo aos 200 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por cada dia vocês estarem aqui comigo, me aturando, me ajudando também bastante. Vocês são fera demais, beleza? Então, ó, compartilha, dá o like, se inscreve. Sete horas aqui comigo para assistir o jogo hoje comigo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu e valeu. E é nóis.